Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais o IDV News, o quadro na qual autografia as principais notícias sobre este mundo diz que é o IDV, então, vamos para as notícias. Bom, gente, eu não sei nem se isso aqui vai ser o IDV News, mas eu vou colocar aí como apresentação de um IDV News, né? Se foi o IDV News, vai ser o vídeo mais preguiçoso de IDV News que eu já fiz na história dos IDV News, então, foi mal. Provavelmente, esse vídeo aqui não vai dar nem 8 minutos, então, ele não vai gerar tanto engajamento assim, enfim, esse tipo de coisa, mas, enfim, eu vou te estar pedindo encarecidamente aqui no começo do vídeo que, por favor, você se inscreva aqui no meu canal porque tá muito perto de completar 3 mil inscritos, a última vez que eu li faltava 7 inscritos. Mas, enfim, você é aquele tipo de pessoa que assiste meus vídeos aqui e não se inscreve? Se inscreve aí, droga, por favor. Muito obrigado e vamos comentar aqui sobre as notícias. Primeiramente, né, a equipe Wolves, né, que foi a vencedora do IVL do ano de 2023, pra você que não sabe o que é IVL. O IVL é uma competição que acontece posterior ao COA, tá? Mais ou menos perto do evento de verão que acontece no IDV, então, quando é verão pra lá, eles fazem o evento de verão e acontece o IVL. Enfim, é uma competição que acontece pós-COA. A equipe vencedora, no caso, foi a Wolves e, como prêmio, né, eles vão ter direito a escolher um personagem, no caso, que foi popular durante a competição que eles jogaram muito, pra ganhar um acessório ar. Com isso, eu vou estar mostrando algumas imagens aí pra vocês que foram tiradas lá do Twitter do IDV News, que é de onde eu tiro essas aqui, essas informações bacaníssimas, essas notícias, sobre os principais personagens que foram utilizados, tanto o Hunter como os Super Eventos, pela equipe Wolves. Então, um desses daí provavelmente vai acabar ganhando acessório. Com isso também, mais na frente, acabou saindo um pronunciamento de um jogador chamado Showai, que eu, desculpa a pronúncia aqui, tá? Mas, enfim, ele falou que gostaria de escolher um boneco que é o Smiley Face, mas como ele não pôde utilizar o Smiley Face durante a competição, por conta que ele tava constantemente sendo bonito, não dá pra ter certeza se o Smiley Face vai ou não ganhar um acessório. Por conta disso, gente, existem duas possibilidades que podem ser a respeito desse acessório. A primeira é que o Shaoai possa acabar desistindo de escolher um Hunter, né, e acaba sendo escolhido um survival no lugar. E aí, as apostas seriam o Prospector ou Antiquara, no caso, que o IDV News coloca lá, porque Antiquara e o Prospector foram muito utilizados na competição como bonecos populares, né, digamos assim. Ou que provavelmente outra pessoa vai escolher o personagem em si pra ganhar um acessório lá, que no caso seria o capitão do time, que foi o MVP durante as partidas, então provavelmente é ele que vai escolher o acessório. E se ele for escolher, né, o personagem escolhido, no caso, vai acabar sendo o Prospector, que é o personagem que foi constantemente utilizado por ele durante a competição. Enfim, né, gente, como eu falei que tava pouca coisa, eu não vou dividir isso aqui em tópicos como eu costumo fazer. Eu vou falar tudo de uma vez aí, enfim, é isso aí. Outra coisinha também que saiu durante a semana foi um outro vídeo, né, divulgação, vazamento, enfim, da própria netiz, né, sobre um novo emote que não tá no jogo ainda, como eu falei na semana passada, sobre emotes que foram meio que colocados nessa rede socialzinha aí do IDV, em que eles postam vídeos do estilo TikTok. Lá os personagens acabam fazendo emotes que nem sequer chegaram ao jogo. Se vocês quiserem ter mais informações, eu falei isso no meu vídeo da semana passada, em que eu falei de diversos personagens que poderiam ganhar um emote, que poderiam ganhar esses emotes, enfim, tá no vídeo da semana passada. E hoje, né, saiu outro personagem, que no caso é entomologista, no vídeo que eu vou estar mostrando aí pra vocês, ela faz um sinalzinho de negação, né, entender que talvez esse seja o provoke dela, que futuramente pode ser lançado. Outra coisa também que saiu foi mais informações a respeito, tá, fofoca, boato, vazamento, de novo, a respeito do crossover do IDV com o Leroy Nightmare, né, que até agora não foi confirmado nem nada do tipo, tá, gente? Bom, primeiramente, tá, essas informações eu tirei lá do Discord e do Ligod, tá? No meu último vídeo, né, que aconteceu todo aquele desistimento, toda aquela treta, né, eu acabei recebendo uma mensagem do Ligod, um apoio, né, de certo modo, e ele disse que se eu quisesse eu poderia perguntar pra ele de onde é que veio as fontes, enfim, se eu pudesse. De novo, tentei procurar, não encontrei, eu tinha uma suspeita que eu não falei no vídeo passado, no IDV nos passados, que no caso foi acreditar que as informações elas estavam vindo do Discord, do IDV Curiosity, que ele tem um Discord, onde ele também posta coisas, fora o Twitter, né, e enfim, ele só parou de postar no Twitter, né, gente, talvez não volte a postar ou vai postar algum futuro subsequente, por conta do aviso da NetEase de processar contas, que estavam divulgando leaks, vazamentos do IDV, enfim, todo aquele trâmite de simplesmente querer processar gente que tá divulgando coisa que a própria NetEase deixa vazar dentro do jogo deles, enfim, por conta disso, o IDV Curiosity tá um pouco parado com o Twitter, ele voltou, mas não sabemos se ele vai voltar a postar, eu tinha suspeita de que tava vindo do Discord dele, coisa que ele já mandou um monte de vezes um convite, mas eu nunca me preocupei em entrar só porque ele postava no Twitter, né, agora eu estou me arrependendo, amargamente sobre isso, mas o Ligod me confirmou que as informações sim estão vindo lá do Discord dele, no caso, esse segundo lake vazado, que foram arquivos do jogo que falam sobre uma skin pro X-Boy de nome Mono, que no caso o Mono é um personagem do Little Nightmare 2, que eu vou estar mostrando aí pra vocês através de imagem, provavelmente ele vai ser um boneco que vai ser utilizado, enfim, como uma skin pro X-Boy, eu acho que ele combina bastante, eu lembro que quando eu tava pensando, eu teorizando sobre esse crossover de Little Nightmare, eu sempre imaginei o Mono como sendo X-Boy, e talvez a Little Girl mesmo sendo a Six, porque eles são personagens que são crianças, e a Little Girl e o X-Boy são crianças, enfim, tem toda essa assimilação aí por dentro, mas enfim, isso tá realmente vindo do Twitter do TV Curious, muito obrigado Ligod, vou estar deixando aí o Discord dele, e também um link pro canal dele, onde ele também faz uma coisinha assim com relação a notícias, valeu aí, com relação a isso também, outra coisa que eu não falei na semana passada, foi que também teve um vazamento de um suposto acessório, pra Little Girl, provavelmente chamado de Remote Control, que parece que por enquanto não dá pra ter certeza se tem alguma coisa a ver com o crossover, ou se é algum acessório pra Little Girl que vai vir, enfim, esse tipo de coisa, também não dá pra saber se esse crossover, esse suposto crossover que vai vir, ele vai ser de loja, ou ele vai vir nas essências, né, eu acho que provavelmente se até então não tiver mais vazamentos de skin, nem divulgações, provavelmente ele vai vir na loja, apesar de que se tiver mais vazamentos de coisas, de skins, pode ser que a Netis faça uma parte 1, uma parte 2 na loja, mas provavelmente eu creio que esse crossover vai vir na loja, porque eu acho muito complicado a Netis fazer coisas assim por essências, enfim, vamos ver como é que a Netis vai fazer esse tipo de coisa, como é que vai ser esse negócio, e se vai ter mesmo crossover, né gente? Fora isso, né gente, outras informações que saíram durante a semana, que eu postei trailers aqui no meu canal, vocês já devem estar cabisbaixo de saber, né, saiu o trailer da skin da Logic IPF, no caso que é a da Anne, enfim, minhas opiniões a respeito dela continuam as mesmas, então não vou comentar muito aqui sobre a skin, saiu o trailer dos acessórios, né, que esses daí o povo tava todo o tempo a princípio esperando, eu fui assistir o vídeo, né, aí fui postar, sentei muita expectativa a respeito dos acessórios, mas enfim, pra mim o acessório do violinista ficou muito acima das minhas expectativas, eu tava esperando uma coisa assim, S, mas trabalhado no vermelho, uma coisa bem mais simples, não achei que ia ter tanto detalhamento, tanto trabalho assim da Netis com relação a ser um acessório S, esse tipo de coisa, por ser o violinista, mas enfim, pra mim o acessório tá perfeito, não tem, eu não tiraria nem colocaria nada, não tem nada que me faça mudar de ela, de acreditar que esse é um dos melhores acessórios S, de ranking que a Netis já lançou, pra um hunter que é o violinista, os outros acessórios lá da T-Leader eu achei legal, e o do Novelish também, eu não desgostei de nenhum acessório, eu fui assistir esse trailer com as expectativas mais baixas possíveis, talvez eu esteja me contaminando um pouco, por conta do acessório do Vinicius que eu gostei muito, mas enfim, os acessórios da T-Leader e do Novelish também não me fedem nem me enxeram, acho eles legais. Fora isso, enquanto eu vasculhava procurando esses trailers e outras informações, eu acabei encontrando de novo, diversas postagens de chineses, de pessoas do servidor asiático, pedindo otimizações e skin, tá gente, eu encontrei umas quatro imagens, depois parei de descer porque, enfim, de reclamações do servidor asiático, que são coisas que acontecem imensamente, a Nessit já falou que vai vir isso aí com cautela, não vai ficar trazendo otimização ali, atorto de maneira desnecessária, mas existem dois posts que eu achei interessante traduzir e trazer aqui pra vocês, no caso, primeiramente é a reclamação a respeito da interface do post, que foi aquele rework a respeito da otimização que eles disseram que iam fazer na interface das cartas, que é mais prioritamente pro povo do PC, porque ela, pelo que eu sei, que já me contaram e o que eu já vi também, é super complicado pro post mandar uma carta, então a Nessit fez essa otimização, enfim, quando eu fui jogar, eu fiquei um pouco confuso de começo, mas aí depois ficou tudo de boa pra poder entender, eu acho que esse rework em si não me fede nem me cheiro, e a reclamação da pessoa em si era que, pra jogar no celular, ficou um pouco mais complicado, e se a intenção era otimizar o PC que tivessem feito só lá, e que a Nessit poderia criar uma função pra tornar o menu antigo do postman de volta, pra poder, tipo assim, transitar entre o antigo dele e o que tá agora, pra que as pessoas que vão jogar pudessem decidir, e eu tô bem ok quanto a isso, tanto o menu antigo quanto isso daí não me fede nem me cheiro, eu gostaria de saber o que vocês acham, se você é main postman, se você jogou com postman e viu que a interface dele tá diferente, comenta aí embaixo o que você achou, o que você não acha, se poderiam criar alguma função, pra poder colocar como tava antes, e poder alternar, enfim, me comenta aí o que você acha. Ah tá, além disso no rework do postman, né, gente, que eu vou já esquecer aqui um pouco de citar, pra gente tá anotando aqui no meu roteiro, é que no acessório S, ele tem um efeitozinho, enquanto ele tá mandando uma carta, né, que são umas notinhas que ficam ao redor dele, que eu acho que provavelmente vai tá aí na imagem que vocês viram, ele também reclamou que agora com esse novo rework, né, como a carta ela é muito enviada de maneira imediata, esse efeito ele quase não aparece, tipo, ele fica alguns segundos e simplesmente some, então é uma menos na skin, né, digamos assim, então a netiz deveria fazer uma mudança nisso aí também, porque isso de certa forma diminui os efeitos do acessório S do postman, e torna ele menos S, né, digamos assim, é um death, digamos assim, uma coisa ruim. Agora sim, outro rework que o povo realmente pediu, e que era em mais uma otimização, é a respeito de novo, da skin S, da Kaede, do crossover, de Dungarom. Enfim, gente, antes de começar a comentar aqui o que eu acho, o que eu não acho, tá, porque eu não anotei muita coisa aqui no meu roteiro, basicamente eu acho que a netiz especou muito, e ter feito a Kaede ser uma das poucas skins de crossover, com relação a survival, né, que não tem uma transformação, tipo, as do Bungo tem algum tipo de transformação na skin, a do, pela Ender Promise Neverland, onde a skin da Entomulista tem, enfim gente, algumas skins de personagens, de, se estejam skins A, ou S, né, porque também tem o negócio do Persona 5, acabam sendo skins que tem transformação, então isso aumenta mais a questão de dizer que ela é uma skin S, que ela parece mais impressionante, a skin da Kaede, pra mim ainda continua aquela mesma, ela parece uma skin A, tipo, é só um modelo mesmo 3D, colocado lá no jogo, pra ser uma skin, como qualquer dos outros modelos que foram trazidos anteriormente, eu esperava um pouco mais, com relação a skin, as últimas ações que fizeram, foi tipo, colocar as notas mais destacadas, né, as notas que aparecem ao redor dela, e fazer com que o Monocub aparecesse, quando ela pula uma janela, ou quando ela pula uma pallet. Enfim, eu acho que a notícia devia parar de enrolar logo, e talvez trazer uma transformação pra Kaede, porque até mesmo no jogo, tem um ponto específico, em que ela, meio que, tem outra roupa, né, que ela usa, digamos assim, uma roupa mais simples, pra que quem viu o jogo, quem conhece bem, sabe o porquê que ela tá usando aquela roupa ali, mas enfim, poderia ser um outro modelo, pra transformação, e sim da Kaede, mas eles preferiram simplesmente não adotar, não trazer, diferente das outras skins, que por exemplo, como foi a skin do Hajime, que também tem uma transformação, que faz um easter eggzinho, com relação ao, do Angarompa, enfim, tá gente, enfim, qualquer ruído, qualquer barulho, ignorem aí de fundo, tá, isso aqui vai ser um vídeo bem curto mesmo, não mais tardar, vou pedir o seu like, seu compartilhamento, comenta alguma coisa aí embaixo, caso você não tenha entendido, vai que eu possa explicar melhor, e eu acho que por enquanto, fica isso aí mesmo, tá gente, não se esqueça de se inscrever, porque a gente tá quase fazendo, 3 mil inscritos aqui, eu sou o Yuri Silva, fico por aqui, e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí